E aí molecada, tudo bom? Hoje eu tô aqui no YouTube pra gravar a parte 2 do vídeo reagindo a inscritos. Se você não viu esse vídeo, eu meio que fiz um e-mail pras pessoas me mandarem vídeos do YouTube delas jogando Fortnite ou, sei lá, não precisa ser, tipo, highlight. Apesar de 90% dos vídeos que eu recebi sejam highlights, pode ser vídeo comentado, pode ser tudo. Eu prefiro coisas diferentes, mas claro, se você acertar uma bala insana de sniper, acertar umas coisas assim, é óbvio que eu quero ver também. E é, se você quer participar do vídeo parte 3, que só vai acontecer se esse vídeo for bem. Ou seja, já dá o seu gostei nesse vídeo, se inscreve se você ainda não for inscrito, tem muita gente que assiste o canal que não é inscrito e a gente tá muito perto de ter inscrito, sério aí. Se rolar uma parte 3 desse vídeo, manda o link do seu vídeo pra esse e-mail aqui, codederiquito.com Então, é, vamos começar a ver uns vídeos aqui. E lembra, se você for comprar alguma coisa na loja do Fortnite, usa esse código aqui exatamente como tá aparecendo na tela, Deriquito me ajuda demais. Ó, aqui é Y e aqui é I, tem gente que escreve errado, não escreve errado. Mas é, se você comprar alguma coisa com esse código, me manda no Twitter, no Instagram e eu posso interagir com você, beleza? Então é isso, velho, vamos ver esse vídeo aqui, joguei um duo com meus amigos, 2GM. Sou só eu ou o mundo está cada vez mais hardcore. O cara meteu um coringa ali. E aí, gamers, beleza? Consigo de boa na lagoa? Pode deixar uma parte de duo aqui? Que foi isso, velho? Começou a tocar o Ben 10 agora, velho. Que que é isso? É o Ben 10. Ô, o cara tira a música bem quando eu vou cantar. Toma a guarda da chuvada, toma a guarda da chuvada, toma, 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 morreu. Beleza, vou pegar o cartão de uma amiga aqui e vou passar ele logo. Eu não estou entendo nada nesse vídeo, velho. Que que está acontecendo aqui? Uma dádiva dos ninjas. Está na hora de eu me vingar desse cara. Todos os meus amigos morreram para ele. E eu não irei morrer. Eu irei matá-lo. Vou te matar, seu filho da mãe. Toma, toma, toma. A música do Naruto. Ativar o esconderijo secreto. Caraca, cadê ele, velho? Eu tento ruxar na frente, mas eu acabo tomando ruxo nas costas e morrendo para as costas com um led porque estava bem nas costas. E é assim que eu morri. Cara, isso aqui é incrível esse vídeo. Ó, pessoal. Eu estou assistindo naquele cara lá para eles lagartes ser besta. Eu fui ruxo nos dois caras. Bora. E eu pego minhado e fico atirando no miauço. Ui, ui, ui. Ele vai me deixar minhado. Eu faço um unboxing, um unboxing, um unboxing rapidinho e me curo. Se rilou. Eu vou e faço um buraco e ruxo no minhado. Minhauço que eu mato. Eu me curo para um lagartes ser besta. Dá um sniper lá. Consegui dar um sniper de 180. Só vai, só vai. Ele se esconde para se curar. Aí eu finalizo ele. Que isso. É assim que dá o beta real mais lindo do mundo. Mano, sensacional, velho. Absurdo, mano. Toma meu like aí. Tamo junto. 2GM. Adorei o vídeo, velho. Ó, agora tem o vídeo do Henrique Brown. Vamos ver. Ó, inesperado.mp4. O amigo dele deu um flopper para ele. Nem ferrando. O que isso aconteceu? Nossa, velho. Cara, quais são as chances de isso acontecer? Ó, ele tacou a vara de pesca. O bagulho não estava nem aberto ainda, o baú. E aí veio uma tática dourada. Velho, como assim? Não era nenhum baúzão. Era um baú normal. Caraca. Ó, vídeo do BKZito. Um patético jogando Fortnite. I love Barret. Ah, eu estou com medo dessa primeira tela, velho. O que é isso? É você? Você está chave, velho. Esse óculos e esse bigode estão show. BK Gameplays 2020. É a música do Avenida. O que é isso, velho? Eu não posso usar essa música. Eu tenho copyright. Mas é muito boa, tá ligado? Tá, o que é esse vídeo aqui? Uh, que balinha maravilhosa, hein? Ó, faltam três pessoas. Ih, errou. Ó, os caras vão morrer tudo de queda. Você está me zoando, velho. Ah, não. Mano, o meu sonho é pegar uma unha assim, tá ligado? Muito da hora, velho. Nossa, mas esse moleque manja das snipes, hein? O cara vai pousar no... Caraca. E aí? O que que acontece? Nossa, nem ferrando. O cara é um bom elemento surpresa ali. Caraca, o jeito que o cara destruiu um squad, velho. Na real era uma dupla, né? Mas ele está jogando squad. Ah, não. Ele está jogando tumulto. Estou falando merda. Mas foi da hora. É uma ideia boa para fazer em squad normal. Oh, my God. Só nos trick showers insano o garoto aqui no Criativo. O que é isso? Código de Riquito? Caraca, o moleque é monstruoso, velho. Use código de Riquito, ué. Caraca, velho. Meus inscritos são muito bons. Tá o meu like, velho. Tamo juntasso. Ó, temos aqui o Wenz Rafa. O que é isso? É um trick shower? Ah, não. Você não vai fazer isso, né, velho? Você não vai fazer... Uh. Ó, ele vai tentar de novo, hein? Tacou, tal. Caraca, que da hora, velho. Muito louco, velho. Eu sou apaixonado nessas coisas. Quem irrita essas coisas, me mande. Eu quero ver. Eu adoro isso. Só o meu like também, Rafa. Muito da hora. Ó, agora estamos no canal do Chama Dark. Forna aí da depressão. Vamos ver. Fernando, o que eu estou fazendo nesse jogo, cara? Eu não sei, velho. Eu não sei. Vamos tentar, né? Cara, botou um casa grande do Lucas Inutilíssimo ali. Tá doido, velho. Nossa, nós vamos fazer várias kills, tá ligado? Tá bom. Errou, errou, errou. Tu é cego. Calma aí que tá. Quase tudo você me controla. Ah, mano, eu só tô fracassando na vida. Vai de calhar. Eu vou morrer. Nossa, salvei teu vídeo. Mentira. Tô com depressão, ó. Tô com depressão, ó. Não dá, será dois. Bora pra próxima. Ah, já que você escolheu, eu escolho dessa vez. Vamos pôr essa merda aqui e sofrer. Que isso? O cara tá mó cagado aqui do meu lado. Que isso, velho. Eu não achei que... Oi. Pô, mata, mata. Que? Eu tô sem querer. Foi. Ah, cordo. Ai, cara. Tô fazendo frenete. Não, não. Aí não. Aí é plano. É o quê? É plano? É igual a terra, né? A terra é plano, velho. Ô, Fernando, quantos anos você tem? 16, 18. 19. 5? Fernando, eu tenho 12 anos. Peraí, deixa eu falar. O moleque tem 12 anos e imitou exatamente igual ao Bolsonaro, velho. Como que é? Vagabundo, altamente armado, tá ok? Realmente. Última partinha. A água que eu vou te salvar se você morrer. A água que eu tô chorando. Mano, os vídeos desse moleque é muito bom. Eu acho que não devemos suchar nele. E eu acho que eu já morrtei. E eu acho que não vai estar muito... Isso é um versão zoio no meio do vídeo, velho. Nossa, se eu acertar, eu ia chorar, velho. Ah, creme. Ah, vai te ferrar. Sódio. Os caras não deixam ele rir lá, velho. Eu vou morrer, chama. Eu vou morrer, vai. Não, vai morrer não. Ah, você morreu. Eu também vou morrer, eu tô sem vida. E o cara não pode ir se forçar. Pelo amor de Deus, cara. Vocês não tem nada o que fazer. Não, vai procurar outro negro. Ah, não. O que é cacete? Ele cancela, o que é cacete. Nossa, o Storm tá dando dois. Ele foi pegar o cartão do amigo dele. Caraca, velho. Esse cara não deixa. Vamos, vamos. Sobe, por favor, velho. Eu vou chegar lá. Sabe o que vai acontecer? Eu não vou ter material. Tá vendo? Eu não vou ter material. Mano, esse moleque é incrível. Inscreva no canal dele, ó. Toma meu like. O cara é monstruoso, mano. O que? Ele mandou outro vídeo chamado Ganhamos usando o código da Ericito. Esse vídeo foi roubado dia 6 de agosto de 2019. Não, é possível. Eu vou ter que ver também. Olá, telespectadores. Tudo bom com vocês? Eu sou chamado Ericito. Tô com o Chamafio de novo. Pra quê? Porque no último vídeo que eu gravei com ele ficou o primeiro em alto. Então eu aproveito que eu vou aqui, ó. Paz de batalha. Mas eu vou comprar o quê? Eu vou comprar usando o código... Ah, já tem outro código. Que isso? Eu vou usar usando o código DEREC. Por que eu vou usar o código do DEREC? Porque eu ainda não tenho o meu. E mentira ele que é fanboy do DEREC. Opa, o que ele falou? Porque eu ainda não tenho o meu. E mentira ele que é fanboy do DEREC. Toma. Com o DERECito. Com o DERECito, monstro. Com o Paz de batalha, porque eu ainda não tenho, né? Pronto, usei o código do DEREC. Olha, eu ganhei 2 centímetros de pau. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ganhar mal eu. Ah, caraca. Não sabe quando eu usei esse código do DERECito. Mas eu vou ver se a gente ganhar. É isso. O desse código ganha 2 centímetros de pau. Ganha namorada. Ganha Win of Forn. É incrível esse código. Velho, o passo dessa temporada foi muito bom. Pena que tinha o robô nessa temporada. Você trabalha na horta? Porque você fez o meu pepino crescer. Mano, o que que é isso? É o robô. Não, o robô não. Minha reação aí. Não, ele tá vindo pra cá. Que coisa patética. Olha, ele tem muita vida. Ah, já era. Já era pra mim. Cara, ele tira muita vida. Ai, ai. Mas ganharam ainda. Meu Deus, velho. Mano, sensacional. Esse é o melhor youtuber do planeta Terra. Ó, temos também o Lucas Supermercado. Gostei do seu nome, mano. Merece reconhecimento. Deixa eu ver. Totalmente com 8.500 na arena. Olha os moleques que são psicopatas. Os inscritos é tudo psicopata, mano. Ih, ih, ih. Ih. É jogando PS4. Meu Deus. Nice. Nice. Nossa, não deu nem tempo de... Mano, sei lá o que foi isso. Uau. Nice. Ah, o cara nem deu uma olhada, assim. Ele só... Caraca, sei lá o que foi isso. Uh, o cara editou o moleque pra baixo, velho. Ele não esperava por isso. Mano, sem dúvida, isso é um usuário do código Nery Kit. Olha o cara, velho. Celo. Celo. Um. Não deu nem tempo, tá ligado? Ai, ai, ai. Nossa, velho. O cara foi humilhadaço ali. Você tá maluco. Dá o meu like, Supermercado. Você é monstro, velho. Vamos ver. Agora tem o Meliodas. Eu sei que esse nome é um bagulho de anime, mas eu não conheço esse anime. Quer dizer, eu conheço, mas eu nunca assisti. Tá. Só mais uma balinha. O cara tá usando ali o seu agente do caos. Viu um cara aí. Um peixoto. Uh, um peixoto com grappler, velho. Eu fico tão feliz de ver gente de grappler se ferrando, tá ligado? Muito bom. Dá o meu like também. João KBR19TM. Pura nostalgia de Eric Kito. Vamos ver. Nossa. Ai, ai, ai. Ele tá com 3 de vida, é isso? Não pode tomar nenhum dano da safe. Ai, quase. É um V1. Cuidado com a safe. Ai, meu Deus. Vamos. Nossa, deitou, velho. Quase. Deu muito ruim. Se ele não consegue construir na montanha ali, ele tava mortaço. Ó, meu likejão. Tamo junto. Ó, agora tamo no canal do Gui Moretti. Vamos ver. Uh. Uh. Que coisa linda, velho. Ui. Ui. Uh, caraca, velho. Ele matou uma dupla inteira ali. Os caras foram humilhadasso. Que isso? Mais um trick-shover assim, do nada. Só Vral. Caraca, ele usou o bagulho perfeito e acertou. Caraca. Nice demais também, cara. Toma meu like, Gui. Tamo junto. Vamos ver esse vídeo aqui do Vitor Serra. Serra? Sei lá. Ó, é de highlights, aparentemente. Garotão insano. Destruiu um soccer skin. Tem meu respeito. Uh. Coisa linda, hein? Ô, esse cara gosta de se botar nas bocas com a baita. Nossa, velho. Vral. Vral. Uh. Bom, mas também a sorte tá do lado dele. Uh. Ah, molecada é insana. Toma meu like também, Vitão. Agora o canal do Felipe GL. O e-mail dele tava escrito Eu sou o melhor L2 de verdade. Deixa eu ver. Opa, pera aí. Foi muito rápido isso aqui. O cara já meteu um duzentão. Ó, se... Que isso? Nem começou o negócio. 198 na cabeça. Oi? Caraca. Rapaz. Uh. Segura esse L2. Mano, aí que tá, tá ligado? Todos os inscritos são psicopatas. O negócio é inacreditável. Segura isso. Que isso? E acho que é isso, mano. Deu pra reagir uma galera legal aí. Lembrando, se esse vídeo for bem, tem a parte 3. E você pode aparecer se você mandar o seu vídeo para code derikito arroba gmail ponto com. Claro que não dá pra reagir a todo mundo, mas você pode tentar mais vezes, tá ligado? Mande mais vezes seu clipe. Claro que eu vou colocar coisas que é legal de eu ver aqui, né? Não vou, sei lá, ver umas coisas meio, sei lá. Então é isso, gente. Não esquece, por favor, deixa o seu gostei nesse vídeo. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. A gente tá muito perto de 200 mil inscritos. E lembra o que mais me ajuda, o que faz o canal continuar é você usar o meu código na loja. Exatamente como tá aparecendo na tela derikito. Me ajuda demais. Então é isso, gente. Obrigado de coração por todo o apoio que vocês vêm me dando. Me segue nas redes sociais, meu Twitter, meu Instagram tá aqui embaixo na descrição. E é isso, demorou? É nóis, falou e fui! E é isso, gente.